Olá, queridos! Sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal. A todos vocês que são novos no canal, sejam todos muito bem-vindos, fiquem à vontade para interagir, deixando seus comentários. Vocês que estão comigo desde o comecinho, eu quero agradecer. Vocês que estão visitando o canal, que não são inscritos, eu convido você a se inscrever, se você gosta desse tipo de conteúdo. Quero agradecer a todos vocês pelos últimos comentários que vocês deixaram para mim, foram comentários muito carinhosos, estou muito feliz. Quero agradecer de coração o carinho de todos vocês, agradecer a vocês por ter chegado até aqui. É graças a vocês, o canal está crescendo. E eu já quero pedir a vocês que gostam realmente dos meus vídeos, gostam do meu canal, para curtir esse vídeo, deixar o seu like, deixar o seu comentário, porque o comentário também ajuda o canal a crescer, a compartilhar esse vídeo. Desta forma, você vai estar me ajudando, tá bom, gente? Não esqueçam de curtir, é de graça, você não paga nada. E você vai estar ajudando o canal a crescer, tá bom? E eu queria fazer um vídeo, já estava pensando em fazer um vídeo para mostrar como que as minhas plantinhas ficaram depois de um sol tão forte. Eu acho que não só aqui no Espírito Santo, mas todo o Brasil. Foi um verão muito intenso e foi desafiador para a gente que cultiva suculentas, né? E como a Márcia me convidou do canal Márcia Neves, Deus e eu, para falar da estação do outono, como estão as plantinhas no outono. Eu vou mostrar como elas estão. O vídeo que ela fez tem o título Seja Bem-vindo Outono. E realmente está sendo muito bem-vindo, porque já está bem mais agradável. A gente não podia chegar no jardim, porque o sol era muito forte. E a gente não suportava, né? E agora já está bem mais fresquinho e a gente consegue perceber que as plantas estão, assim, muito mais bonitas. Quem não conhece o canal da Márcia, gente, dá uma passadinha lá. O nome do canal é Márcia Neves, Deus e eu. Vou falar com vocês o que aconteceu nesse verão, com esse sol forte aqui. Choveu aqui alguns dias e essa planta, essa gila, ela fica no tempo. Eu não tenho sombrite, olha. As minhas plantas realmente ficam no tempo. Eu não deixo as que tem pruína, mas nesse dia eu acabei esquecendo essa. Essa gila também estava com haste floral, igual a essa. Mas aí ela ficou aqui fora, choveu, a água ficou acumulada no miolinho dela. E aí veio o sol e cozinhou, apodreceu o miolo. Eu deixei para ver como ela vai reagir e ela está saindo um filhinho ali. Então isso aí foi o que aconteceu, né? Com esse sol forte, aconteceu isso. A abelha Arapuá aqui atacou. Essa minha quevéria está toda mordida e ela está se recuperando. Eu tive que fazer muitas limpezas, trocar substrato. Deu muitas coxonilhas, coxonilha de raiz. A minha glauca, ela estava com nematóides. Eu cortei ela. A carunculata estava com fungo. Eu cortei ela e coloquei fundicida. Fiz a decapitação, tirei as folhas que estavam afetadas. Me perguntaram qual fundicida que eu uso. Eu uso esse fundicida aqui, olha. Paguei R$12,00, eu coloco uma tampinha em um litro de água e não deixo as plantinhas tomar sol durante o período da aplicação. Folhas queimadas eu retiro, eu não deixo porque é uma porta de entrada para fungo. Graças a Deus a minha metálica não deu fungo. Ela suportou bem, ela pega sol pleno, ela está muito linda. Está cheia de achas. Uma planta que pega muito fungo também é a peruviana. Sempre ela está dando fungo e eu estou sempre batendo fundicida e cortando. Então, gente, teve uma escrita que me perguntou sobre a Graptoveria deb. Ela disse que ela não tem sorte, que a deb dela não se desenvolve. E o segredo da deb, gente, é pouquíssima água e sol. Faz a adaptação dela aos poucos, vai aumentando o sol. Que ela vai ficar bonita, vai ficar mais resistente. A minha está muito bonita, está com uma cor muito bonita. Já está bem grande já o vaso. Então, o segredo da deb é pouca água e pode deixar ela no sol pleno. Vou dar uma dica também para vocês, gente. As equiverias, geralmente, elas gostam do sol. Elas podem ficar o sol pleno. Mas as equiverias que tem as pétalazinhas assim, mais fininhas, que não tem muita água nas pétalas, o sol muito forte, às vezes ela sente um pouco, ela vai ficando atrofiada. Então, você pode deixar ela tomar sol, mas se for um sol muito forte, pode diminuir um pouco o tempo dela no sol. Então, as equiverias que tem as folhinhas mais finas, eu não deixo tomar o sol muito forte do dia todo. Eu percebi que elas crescem mais quando você deixa elas tomarem umas quatro horas de sol, cinco horas. Mas, no geral, as minhas plantas neste verão, como eu disse, aconteceu de tudo aqui. Teve ataque de arapuá, teve queimadura, coxonilha, fungo. Fungo foi o que mais teve. Mas, graças a Deus, elas suportaram bem. Olha como está linda a cor desta planta, que é uma equiveria híbrida. Está muito bonita. Suportaram bem, no geral. E essa estação, realmente, a estação do outono, está sendo muito bem-vinda. Está muito agradável agora. O clima está mais fresquinho. Eu quero agradecer a Márcia por ter me convidado, tá bom, Márcia? Um beijo no seu coração. E peço a vocês, mais uma vez, para conhecerem o canal da Márcia. E eu quero estar deixando esse convite para algumas amigas, para estar falando um pouquinho de como estão as suas plantas nessa estação do outono. Fala um pouquinho da sua experiência, como foi esse verão tão desafiador para quem cultiva suculentas. Eu quero convidar a minha amiga Ana, do canal Ana Manera. Quero também convidar a minha amiga Nádia, do canal Celebrando o Verde. Quero convidar a minha amiga Eliane Lino, do canal Um Tantinho de Verde. Gente, quem não conhece o canal da Eliane Lino, dá uma passada lá. A garota realmente é fera na identificação de cactos, de suculentas. E ela sempre me ajuda a identificar. E tem plantas lindas. E também a minha amiga Betina, do canal Betina Plantas. Se vocês estão convidadas, sintam-se à vontade. Se vocês quiserem fazer o vídeo, né? Esse vídeo, eu fui convidada pela Márcia, para lembrar mais uma vez, do canal Márcia, Neves, Deus e Eu. E vocês estão convidadas para mostrar e falar um pouquinho das suas experiências do verão e como estão nessa nova estação. Tá bom, gente? Obrigada a todos que assistiram o vídeo. Não esqueçam de comentar. Deixar o seu like. Mais uma vez, eu quero agradecer pelos últimos comentários, tá bom, gente? Foi muito carinhoso da parte de vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, gente. Tchau.